Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2014 e hoje nós conversamos sobre assessoria de informática. Nosso convidado é o assessor da assessoria de informática, Edson Senni. Professor, muito obrigada por sua participação em nosso programa. É um prazer. Professor, pensando na estruturação da assessoria de informática, gostaria que o senhor comentasse como ela está organizada. Bom, Maíra, é importante dizer sobre a organização da área de tecnologia da informação na Unesp. Nós estamos organizados da seguinte forma. Nós temos um colegiado, que é o Comitê Superior de Tecnologia da Informação, que é o órgão legislativo, que cuida dos procedimentos, de normas, dos regulamentos que são aplicados a toda a universidade. A assessoria de informática é o braço executivo das ações... Ou desse colegiado. Descolegiado. Esse colegiado define os procedimentos, as ações que devem ser tomadas, e a assessoria de informática cuida de executar essas ações. E cuida também de executar as ações do plano de desenvolvimento institucional no programa de tecnologia da informação. Essas são as ações da assessoria de informática. E em que medida? Quantos funcionários trabalham hoje? O senhor é o assessor-chefe da assessoria de informática, aí conhecida internamente dentro da Unesp. Quantos funcionários estão atuando? Como fica essa distribuição ao longo das 24 cidades onde a Unesp está presente? Veja, a assessoria de informática tem cerca de 40 funcionários. A área de informática na universidade tem... Ela está distribuída em todas as unidades. Então, cada unidade tem a sua diretoria técnica de informática, que tem um corpo de profissionais em cada uma das unidades. Então, nós temos analistas de redes, analistas de sistemas, analistas de suporte, e técnicos em todas as unidades universitárias e nos campos experimentais também. Então, é importante dizer que desde a criação do CSTi, em 2009, a assessoria de informática tem atuado como uma espécie de coordenadoria das áreas de tecnologia da informação, tanto da reitoria quanto das unidades universitárias. Então, as nossas ações na assessoria de informática, elas visam não apenas a reitoria, mas também as unidades universitárias. O que mais marca a nossa universidade, professor Edson, dentro dessa área da tecnologia da informação? Bom, a nossa universidade é uma universidade diferente por conta da sua distribuição. Então, nós temos grandes desafios. A rede, por exemplo, a rede da universidade é uma das maiores redes universitárias, eu diria até que aqui no Brasil, com certeza, e fora do Brasil também. É um grande desafio manter essa rede toda funcionando. Então, eu diria que o grande desafio está nessa distribuição. Nós, na área de desenvolvimento de sistemas, por exemplo, nós estamos fazendo um esforço, desde 2009, estamos fazendo um esforço no sentido de que os sistemas institucionais que a Unesp precisa sejam feitos usando os profissionais que estão espalhados na Unesp inteira. Isso é um problema muito sério, porque do ponto de vista de estruturar, estruturar, nós temos um núcleo de desenvolvimento de sistemas institucionais, mas é difícil você estruturar esse núcleo, porque nós não temos ainda uma legislação apropriada para o trabalho de uma pessoa que está lotada numa unidade, ser coordenada por alguém aqui da assessoria de informática. Então, existe ainda... Desse fluxograma da atuação desses profissionais. Ainda existe uma dificuldade com relação a isso. Mas nós estamos avançando, já avançamos bastante, já temos desenvolvido diversos sistemas institucionais neste modelo descentralizado de trabalho. Por exemplo, professor, um sistema que hoje está em implantação e que tem funcionado bem entre as unidades. Posso te dar vários exemplos. Vou dar o exemplo do sistema de graduação, que foi um dos primeiros que entraram em produção. O SISGRAD. O SISGRAD. Veja, o SISGRAD, ele... Quando ele entrou em uso, em produção, como a gente diz, ele substituiu diversos sistemas que existiam nas unidades universitárias. Então, um dos grandes benefícios dos sistemas institucionais tem sido esse. Os sistemas institucionais, eles padronizam procedimentos na universidade inteira. Então, hoje, se você pensar em termos de graduação, todos os alunos de graduação usam o mesmo sistema. Todos os docentes usam o mesmo sistema. Todos os funcionários da área de graduação usam o mesmo sistema. Isso dá, inclusive, identidade para a nossa universidade, porque todos os profissionais envolvidos naquela área estão usando o mesmo procedimento, as mesmas normas, o mesmo jeito de trabalhar. Então, isso dá... Confere um pouco mais de identidade à própria universidade. Antigamente, existiam diversos sistemas, e todos esses sistemas, cada um, cada unidade fazia os seus procedimentos de uma forma diferente. O sistema de graduação veio a unificar todos esses procedimentos. A pós-graduação também tem o seu sistema? A pós-graduação tem um sistema já implantado, mas a pós-graduação é um outro exemplo, como foi, por exemplo, também o do sistema de recursos humanos. Em alguns casos, nós implantamos um sistema em toda a universidade. Eu posso te dar diversos exemplos disso. Em outros casos, já existiam alguns sistemas implantados, e nós estamos remodelando esses sistemas já existentes, primeiro para que eles se adequem aos padrões estabelecidos pelo CSTi, e depois para que eles possam evoluir com novas funcionalidades. O sistema de recursos humanos é um exemplo disso. Nós já tínhamos um sistema de recursos humanos implantado em toda a universidade, nós remodelamos esses sistemas, esse sistema de recursos humanos, avançamos, implantamos diversas outras funcionalidades, e o novo sistema de recursos humanos entrou em produção no começo de 2014. Professor, então o senhor está comentando da questão dos recursos humanos, a pós-graduação que eu havia questionado? Então, o sistema de pós-graduação é o mesmo caso. Nós já temos um sistema de pós-graduação implantado em toda a universidade, nós estamos remodelando esse sistema, avançando em termos de funcionalidades, e nós esperamos implantar o novo sistema de pós-graduação agora em 2015. E aí outras ações que vocês fizeram em 2014, principalmente pensando nos sistemas, e na rede da Unesp como um todo, a gente conversa daqui a pouco. Tá bom. O Gestão Unesp 2014 vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp 2014 está de volta e hoje nós conversamos sobre a assessoria de informática. Professor Edson, pensando nessa atuação de vocês dentro da área de sistemas, existe uma preocupação com relação à base de dados da universidade? Sim, com certeza. É importante dizer, Maíra, que ainda na área de sistemas, a participação do CSTi tem sido muito importante no sentido de organizar a área, porque na medida que ela estabelece normas e procedimentos para toda a universidade, a área de informática fica melhor organizada, de forma que as ações da assessoria de informática são mais efetivas. Com relação à base de dados, nós temos uma grande preocupação. Esse é um dos propósitos da construção dos sistemas institucionais. Além de facilitar o trabalho das pessoas no dia a dia, um dos objetivos para construir os sistemas institucionais é a gente ter uma base de dados confiável para toda a universidade, que nós chamamos de base de dados corporativa. Então, nós estamos construindo essa base de dados corporativa com base nas informações que são produzidas pelos sistemas institucionais. É importante dizer também que nós estamos construindo esse sistema de tal forma que eles se conversem. Eles trocam a informação entre si. Então, se existe um sistema que já tem uma determinada informação e um outro sistema vai ser construído e precisa dessa mesma informação, aquele sistema que já detém a informação troca a informação. Existe essa troca de informação entre os sistemas. Isso faz com que não existam informações redundantes na base de dados corporativa, tornando a base mais confiável. E que facilite o acesso também de qualquer um dos funcionários em qualquer uma das unidades. Não precisa haver repetição de informações. Isso era um problema muito comum na universidade, a repetição de informações. E nós estamos tentando, com os sistemas institucionais, chegar a um nível de que a gente não precise, um professor, por exemplo, ele não precisar informar as ações que ele fez durante o ano. Porque as ações que ele fez na graduação estão no sistema de graduação. As ações que ele fez no sistema, na pós-graduação, vão estar no sistema de pós-graduação. É a mesma coisa com relação à extensão. É a mesma coisa com relação à extensão. É o relatório. Já existem os sistemas de projetos, o sistema institucional de projetos de extensão, o projeto de, o sistema de bolsas de extensão. Nós estamos trabalhando no sistema da pró-reitoria de pesquisa. Então, toda a atividade de pesquisa do docente já vai estar registrada também nesse sistema. Então, forma que essa base de dados corporativa, ela vai ter o volume todo de dados produzidos na universidade. Em que medida está sendo a aceitação, professor, desses sistemas, dessa interligação entre esses dados, de acesso com relação aos funcionários e aos professores da universidade? Ah, tem sido muito bem recebidos. Nós, isso também, é preciso dizer que o CSTI organizou de uma forma muito inteligente essa questão dos sistemas institucionais. Para cada sistema, existe um comitê gestor. E esse comitê gestor, ele é formado, na maioria dos seus membros, por pessoas da própria área. Então, dois terços dos membros de cada comitê gestor é indicado pela própria área que o sistema vai atuar. Por exemplo, o sistema de pós-graduação. Então, dois terços dos membros do comitê são indicados pela pró-reitoria de pós-graduação ou pelas áreas de pós-graduação da universidade. Isso faz com que, quando o sistema entra em produção, ele já está bem afinado com o trabalho das áreas. Então, nesse sentido, a aceitação dos sistemas tem sido muito boa. A assessoria tem realizado, professor, avaliações desses sistemas junto a esse público que está utilizando? Não temos feito isso ainda. Eu acho que essa é uma preocupação. Os sistemas ainda estão se consolidando. Alguns já estão mais consolidados. Alguns outros são bem recentes. Eu acho que essa avaliação é importante. E acho que, em um futuro próximo, nós podemos fazer esse tipo de avaliação, sim. Outro campo de avaliação de vocês são as redes da própria universidade. As redes das universidades. Aí nós temos, em 2014, as nossas ações na área de redes, elas foram divididas em três grandes eixos. As redes locais das unidades, o backbone da rede da universidade, que é a UnespNet, e o data center central. Com relação às redes das unidades, as redes locais das unidades, nós fizemos uma ata de registro de preços para que a execução de projetos de cabeamento, tanto cabeamento ótico quanto cabeamento metálico, fosse possível ser feita de uma forma padronizada. Antigamente, cada projeto era executado de uma forma diferente, com uma qualidade diferente. Agora, com essa ata de registro de preços, nós pudemos atender um grande número de projetos em 2014, e também no começo de 2014, no final de 2014, um grande número de projetos. E a grande vantagem é que esses projetos têm todos a mesma qualidade e ficam mais baratos por conta do fator de escala. É uma empresa só cuidando de diversos projetos. Então, essa foi uma ação importante que continua. Nós pretendemos, ainda esse ano de 2015, fazer uma nova ata de registro de preços, dos mesmos modos que fizemos em 2014, para atender a grande demanda que existe de cabeamento nas unidades da Unesp. Além da parte de cabeamento, nós também avançamos na rede sem fio. Hoje, a universidade toda tem uma grande cobertura de rede sem fio. Nós temos cerca de 1.500 antenas instaladas ou em processo de instalação em toda a universidade. Estamos também adquirindo novas antenas. Então, avançamos nessa área de rede sem fio. Além da rede sem fio, nós também avançamos na questão da videoconferência. Hoje, a Unesp tem cerca de 70 salas de videoconferência. Então, nós estamos, para 2015, pensando em um projeto de videoconferência em auditórios, para atender as demandas, principalmente as demandas da pós-graduação, com defesas de tese, aulas de pós-graduação à distância, porque as salas de videoconferência que foram construídas anteriormente, elas visavam mais reuniões, reuniões convocadas pela reitoria. Então, também avançamos nessa área de videoconferência. Outras ações ainda na área de redes locais, a gente pode dizer, nós fizemos um projeto de data center, uma padronização para projetos de data center para as unidades. Fizemos esse projeto, já fizemos a ata de rede de preço, estamos prontos para começar a atender projetos de data center das unidades agora em 2015. Além disso, nós avançamos também na modernização das redes locais. Hoje, a rede da Unesp conta com mais de 2.300 suítes modernos, gerenciáveis. Então, é uma rede moderna. E também na área de telefonia IP, o VoIP. Hoje, você sabe, toda a universidade se comunica por telefonia IP. Nós temos mais de 10.500 telefones instalados hoje na universidade. Então, essas ações nas redes locais, elas continuam em 2015, pretendemos continuar em todas essas linhas agora em 2015. E as outras ações, professor, das redes desempenhadas em 2014, que também vislumbram 2015, a gente comenta daqui a pouco. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. O Gestão Unesp 2014 está de volta e agora é a hora de conhecermos mais um funcionário da equipe Unesp. Bom, eu trabalho aqui no Grupo de Redes de Computadores da Assessoria de Informática desde 2010. Nosso grupo é responsável por cuidar da infraestrutura central de informática da Unesp. Então, a gente cuida da conexão entre os campos, né? Todo o acesso à internet, toda a parte de segurança do que entra e sai da nossa rede. E a gente cuida também dos principais sistemas centralizados de informática, o sistema de videoconferência, o sistema de VoIP, a parte de aprimoramentos da rede, melhorias, qualidade de serviço nos links, toda a parte de segurança da rede a gente cuida aqui também. Eu, particularmente, atuo mais no segmento de videoconferência, projetos de data center. Por exemplo, a gente tem um projeto agora para 2015 de uma melhoria nos data centers do interior, de diversas unidades. Um projeto grande também é o melhoramento do data center aqui da reitoria. A gente vai fazer um retrofit do data center, implementar algumas coisas novas, alguns sistemas de controle que a gente não tem ainda. Então, em atuação mais nessa área, a gente faz também bastante... A gente faz suporte para as unidades, né? Então, todos esses sistemas centralizados que a gente cuida, eventualmente, tem uma participação do pessoal das unidades e a gente dá esse suporte para eles, ajudando no que a gente pode. É, a videoconferência é um projeto que vem sendo cada vez mais utilizado, né? Então, a gente tem salas de videoconferência em todas as unidades. A tendência é ampliar esse número de salas. Existe também uma perspectiva de a gente colocar o sistema de videoconferência em auditórios. Além da parte de videoconferência, tem os aprimoramentos da rede, na parte de IPv6, que a gente também é uma universidade pioneira no uso de IPv6 no Brasil. Então, a gente está ampliando o uso desse protocolo, que é um protocolo que vai ser o protocolo novo da internet aí no futuro. A gente amplia bastante isso. A parte de segurança, também estamos implementando... Esse ano vai ser implementado alguns equipamentos novos de segurança que chegaram no final do ano passado. E também estamos fazendo um projeto forte na parte de cloud computing. A gente tem uns equipamentos que já chegaram no ano passado, outros que estão para chegar agora em 2015. Então, a gente vai fazer a implementação de um cloud computing da Unesp. E aqui no estúdio, nós continuamos a nossa conversa com o professor Edson Senna, assessor-chefe da assessoria de informática. Professor, terminamos o último bloco comentando as ações em redes locais. E a Unesp ainda tem outras ações em prol dessa rede, como o Data Center Central. Sim. Nós temos ainda ações que visam o backbone da rede como um todo. Nesse sentido, nós fizemos alguns acordos de troca de tráfego com grandes provedores, como Telefônica, Oi e Amazon, de forma a facilitar o acesso a esses grandes conteúdos. Nós também implantamos, importante isso aí, links de acesso à internet. Caminhos alternativos de acesso à internet. Nós tínhamos apenas um caminho de acesso à internet. E é um risco muito grande, como se trata de fibras. Às vezes há rompimento de fibras. Então, é um risco muito grande só ter um caminho de acesso. Nós implantamos links redundantes, agora nós estamos bem seguros com relação ao acesso à internet. E também trabalhamos um pouco na priorização do tráfego interno da universidade. Para dar mais qualidade ao tráfego interno. Ou seja, o tráfego gerado por videoconferência, pela telefonia VoIP e também pelos dados trocados por sistemas institucionais. Esses são os dados prioritários para a universidade. Com relação ao Data Center Central, o Data Center Central atende a universidade como um todo. Todo o acesso à internet passa, por exemplo, pelo Data Center Central. A base de dados corporativa, por exemplo, usada por todos os sistemas institucionais, está no Data Center Central. Então, ele atende a universidade como um todo. E é importante que ele tenha grande disponibilidade e grande segurança. Então, nós fizemos um projeto para a reforma do Data Center Central, que fica lá na Assessoria de Informática. Esse projeto foi feito ao longo de 2014. Contratamos uma empresa. A empresa já concluiu o projeto. E agora nós estamos prontos para licitar esse projeto, a execução do projeto que devemos fazer agora em 2015. Que outros desafios, professor, a gente pode indicar para a Assessoria de Informática, pensando nessa grande área que é crescente no Brasil da tecnologia da informação? Nós temos ainda como planos para 2015 a construção da nossa nuvem. A nuvem computacional hoje é uma tendência mundial. Nós fizemos os primeiros investimentos em 2014. Compramos servidores em tecnologia Blade, que tem grande poder computacional e pode ser gerenciado de forma unificada. Aumentamos em muita capacidade de armazenamento com tecnologia de storage. Então, nós fizemos alguns investimentos em 2014 nesse sentido de construção da nossa rede computacional. Este é um grande desafio para 2015, a gente completar a montagem dessa nuvem, porque nós queremos, por exemplo, que todos os servidores de aplicação de sistemas institucionais, o sistema institucional, uma vez desenvolvido, ele é colocado em uso. Para ser colocado em uso, eu preciso de uma infraestrutura que possa atender a universidade como um todo. Nós queremos colocar essa infraestrutura na nuvem. Para que seja permitido esse acesso em qualquer lugar. Acesso de forma segura, de forma que esteja disponível 24 por 7, enfim, que seja sempre acessível. Sempre que alguém precisa usar um sistema institucional, esse sistema esteja mais acessível. Essa segurança vem ser, então, o grande nome e a preocupação de vocês. Sim. A nossa grande preocupação é com a segurança da informação, com a qualidade da informação, com a qualidade dos dados e também com o acesso, a garantir a disponibilidade dos serviços de rede da universidade. Isso tem que estar disponível sempre para todos, a qualquer momento. Pensando nessa questão do acesso, professor, a assessoria de informática, junto com os DTIs em cada uma das unidades, realiza cursos de capacitação para que os profissionais, os funcionários, os servidores, eles conheçam esses sistemas, se familiarizem cada vez mais com eles para fazer um bom uso, para garantir toda essa segurança e essa qualidade que o senhor comentou? Então, temos feito, temos feito, temos feito curso de capacitação na área de, para os administradores de rede, como eu disse, as unidades universitárias têm as suas diretorias e cada diretoria tem um corpo de técnicos que faz a administração da rede local. Então, para esses administradores de rede, temos feito curso de capacitação e também temos facilitado a participação em conferências específicas da área e também para a área de sistemas. Na área de sistemas, nós temos feito curso de capacitação para os desenvolvedores, usando os nossos próprios recursos humanos. Então, os nossos próprios técnicos... Os próprios profissionais, de repente, da graduação, participam desse teste do sistema? Não, os próprios profissionais da área de informática oferecem um curso de capacitação para outros profissionais dentro da tecnologia de desenvolvimento de sistemas que foi estabelecido pelo CSTi. Então, nós temos pessoas muito bem qualificadas, muito bem capacitadas e, com isso, nós conseguimos oferecer curso de capacitação para os outros profissionais que ainda precisam de qualificação para atuar na área de desenvolvimento de sistemas. Isso nós temos feito com os nossos próprios recursos. Professor, além desses cursos de capacitação, há um grande debate dentro da universidade com relação à utilização do software livre também. Sim, sim. O software livre é uma das ações do nosso programa do PDI. Nós temos uma ação específica para software livre e nós temos um fórum técnico do CSTi que cuida das ações nessa área. Nós já fizemos, este fórum já organizou seminários de conscientização sobre o uso de software livre em toda a universidade e também tem oferecido curso de capacitação nos softwares de escritório, na suíte de escritório, para substituir os softwares de produção de documentos, planilhas eletrônicas, enfim, esses softwares que a gente usa normalmente no dia a dia em escritório. Então, esse fórum tem organizado e tem feito ao longo de 2014, mesmo antes, foram feitos diversos cursos em diversas unidades para capacitar as pessoas no uso do software livre. Isso é uma grande preocupação porque a Unesp é signatária do uso de software livre. Então, nós temos uma grande preocupação em relação a isso também. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação por trazer um tema que é tão útil para o nosso dia a dia e que às vezes pode parecer tão distante devido ao nosso desconhecimento da atuação da informática, da tecnologia da informação. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigada. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui. Acompanhe o debate sobre as ações da universidade em nosso programa. Obrigada pela companhia e até mais. Acompanhe o debate sobre as ações da universidade em nosso programa.